Voltamos Não, é uma maratona Já tô duas horas fazendo isso O legal, o bacana é que eu gosto Né? Nossa, caralho Nossa Deixa eu ver se eu acho um aqui Verde Não, peraí, é mole Não, peraí, é mole Não, peraí, é mole Tá de novo, gostei Gostei Não, peraí 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 Vou botar mais fácil, vamos ver. Ah, ele soma outro tempo. Ah, ele soma outro tempo. Ok galera, agora é certo. Vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo, daqui a pouco de qualquer jeito. Vamos lá galera.